...de vida, que ela não precise de coisa. Ela tá aqui, ela tem o mérito dela. Ela tá aqui, ela tá aqui, é... Então, mas eu, na minha cabeça, rápido... ...aí o pessoal chega no ouvido dela e fala, ah, meu... Gente, ela tem uns cabeceiros, será que eu... É, o filho tá vindo de uns 100 reais, então precisa disso. Então não cai nessa filha, não, velho. Não cai. É isso que eu fico chuteada, entendeu? É isso que deixa ter. Faz o seu coração, fala pra você o que você sente, não vai em pilha de ninguém, não. E aí E aí E aí Obrigado.